Eu sou gaúcho de São Borja, terra boa O gaúcho de São Borja é muito bom, eles têm bom coração, eu não quero exibir Eu tenho orgulho, ele não é minha vaidade, falo com sinceridade, gosto do povo daqui O meu São Borja nunca me sai da lembrança de voltar, tenho esperança, abraça os amigos aí Para vocês desejo felicidade, falo com sinceridade, gosto do povo daqui Estou morando numa terra de valor, graças ao nosso senhor, povo bom que conheci Com honestidade arranjei muita amizade, falo com sinceridade, gosto do povo daqui Irmão, eu vou te dizer, eu vou te dizer A CIDADE NO BRASIL